O nosso amor Como um rio Como uma pedra que divide um rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar no que eu digo E umas fáceis que ela fria Por um dedo faz um pacto comigo No segundo teu meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide um rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar no que eu digo E umas fáceis que ela fria Por um dedo faz um pacto comigo No segundo teu meu Por um segundo mais feliz Pa, la, 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 la Obrigado.